Oi, 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 oi galera, como é que vocês doam? Estamos aqui nessa bela noite para falar sobre amor platônico. Todo mundo já viveu um amor platônico. E o amor platônico, ele dói. Dói basicamente porque você se apaixona por uma pessoa que não sabe quem você é na fila do pão. Isso é triste. Tipo, a gente consegue ser burro a ponto de se apaixonar por uma pessoa que não sabe quem a gente é. Então você pensa, né? Você pensa que realmente o ser humano é muito burro. Muito burro mesmo. Quem é burro o suficiente para se apaixonar por uma pessoa que nunca vai corresponder? Que nunca, jamais, nessa vida vai deslutar. Cara, eu tive muitos amores platônicos na minha vida. E eu fui a humilhada por cada um deles. Cada um. A primeira história de amor platônico que eu lembro aconteceu, tipo, quando eu era um feto, eu acho. Eu tinha, sei lá, sete anos de idade. E tinha esse amigo do meu irmão, que era, tipo, uma gracinha. E ele estava sempre em casa e eu ficava lá olhando ele, pensando, tipo, Cara, quando é que esse boy vai me notar? Nunca, porque ele tinha seis anos de diferença. E quando você tem sete anos e o carinha que você gosta tem seis anos a mais que você, eu não sei fazer essa conta porque sou de humanas. É um abismo muito grande, entendeu? Tipo, hoje em dia é normal meu irmão ter seis anos a mais que eu. Não tem problema você pegar uma pessoa... Se você tem vinte, pegar uma pessoa de vinte e seis. Ou se tem vinte e três, no caso, eu me dar isso, você pega um cara de vinte e nove. Não tem problema nenhum. E, inclusive, já peguei todos os amigos do meu irmão. Que coisa. Brincadeira. Não, talvez, quem sabe. Enfim, ele estava sempre em casa e sempre que ele chegava perto de mim, eu entrava em choque. Eu não conseguia falar com ele e, enquanto ele não estava perto, eu ficava fazendo desenhos, tipo, meu e dele, a gente casando com a nossa casinha atrás, que era aquele desenho bem clássico. Eu vou tentar achar uma foto na internet se eu achar, vou colocar ela aqui. Esse desenho clássico de casinha que está aqui. A gente começa a criar uma imagem da pessoa, uma imagem idealizada e perfeita. A gente meio que edita a vida dela na nossa cabeça, de um jeito que ela parece ser a pessoa mais foda do mundo, mais incrível do mundo. E, na verdade, as pessoas são só pessoas. A gente esquece completamente disso. Depois que eu vi que esse amigo do meu irmão cresceu, e eu cresci também, eu percebi que ele realmente era só uma pessoa e tudo isso é muito louco. E esse foi o primeiro de muitos amores platônicos que tive na minha vida. Foram realmente muitos. E olha, durante essa minha vida eu sofri. Amar platonicamente é sofrer. E é um lance esquisito porque a gente é meio sadomasoquista quando a gente embarca num amor platônico, né? Porque a gente sabe que a gente não vai ter a pessoa que a gente fica lá imaginando como seria ter um castelo e ser casada com o Ryan Gosling e ter muitos cachorros peludos e fofinhos e um barco estatuado no deck. Da minha casa. Aqui é o meu castelo, no caso. Às vezes a gente começa até a ficar meio obcecado, assim, pelas pessoas. Sei lá... Sabe quando você tá na seca? Tá muito tempo sem pegar ninguém. Aí você começa a assistir uma série nova. E aí você começa a se apaixonar pelo personagem da série. Então, às vezes rolam umas obsessões, né? Será que você pensa, nossa, será que eu cumpro uma passagem aqui de avião e vou até Los Angeles caçar esse cara e falar que ele é o amor da minha vida e que a gente tem que ficar junto? E no fim das contas é aquilo que eu falei. Todo mundo é só uma pessoa. Todo mundo. Até o chá e suede. No snap ela falou de uma frase que eles falam no filme que tem tudo a ver com esse tema de amor platônico que eu achei muito maneira. Aliás, o filme todo tem muito a ver com amor platônico. Mas eu gostei muito dessa frase que eles falam mais ou menos assim. É muito traiçoeiro pensar que uma pessoa é mais do que uma pessoa. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente chama platonicamente, né? A gente pega a pessoa, coloca ela num pedestal e fala Você é um ser divino, incrível, sensacional, me beija! Pra quem estava vivendo em outro planeta nos últimos meses e não sabe do que estão falando Estécio de Papel é um filme que foi adaptado de um livro do John Green, John Verde, no caso. E tem esses dois atores principais maravilhosos. Karen Delevingne que faz a Margot. E o Nate Wolf. Eu não sei falar o nome desse cara. Desculpa. Mas ele é incrível. Então, nessa história acontece um caso de amor platônico muito clássico que assim, todo mundo vai se identificar. Bom, a história é mais ou menos assim. Esses dois maravilhosos aqui eram amigos na infância. Porque eles sempre foram vizinhos. E aí eles crescem, eles continuam sendo vizinhos. Mas eles param assim de ser miguxos e dar rolê junto. Porque a Margot vira gata sensual, incrível. Diva destruidora e vibes. E o Quentin é um babacão, um bobo loser, perdedor, que não sai com garotas, entendeu? E aí eles ficam cada um no seu quadrado. Ela fica no grupo dos lindos e ele fica no grupo dos losers. E eles continuam sendo vizinhos, eles estudam no mesmo colégio, não sei o que. E esse carinha aqui, ele é muito amarradão nessa mina aqui. Tipo, muito mesmo. E ele fica nutrindo aí esse amor secretamente. É um amor platônico, no caso. Porque ele não conta nada pra ela e continua vivendo a vida. Apenas imaginando, observando ela de longe. No caso, essa é a parte onde a gente se identifica, né? Que a gente se identifica com o Quentin, obviamente. Que é o perdedor otário que se apaixona pela pessoa linda, incrível, que nunca vai te dar atenção. Bom, mas aí numa bela noite de verão, Margot simplesmente pulou. Pula de madrugada no quartinho do Quentin. E fala, lindo, eu tô querendo me vingar do meu namorado. Porque ele me traiu com uma amiga falcione minha. E quer dizer, eu acho que ela não dá todos esses detalhes assim na hora. Acho que ela fala meio que no meio do caminho, assim, quando eles já estão indo. Mas enfim, ela faz essa proposta aí de passar a noite com ele, se vingando da galera. Da crew falcione. Ele obviamente topa, porque ele é apaixonadinho por ela. E eles saem dessa noite, dão um rolê. É tipo, tudo da hora. Eles se divertem em pacas. Vibes tals. E aí à noite, assim, tipo, quando ele volta pra casa e tudo acaba. Ele fica, nossa, amanhã eu vou me declarar pra ela. E vai ser incrível. E aí mais uma parte que a gente se identifica com o Quentin. Ele vai pra escola no dia seguinte. E adivinha quem não vai? Essa cretina aqui. Ela não vai. E ela também não vai no dia seguinte da escola. E nem no outro, porque essa cretina aqui, ela fugiu. Ela desapareceu. E o Quentin que tava lá, remoendo todo esse amor durante tanto tempo. E finalmente falou, vou me declarar. Ele fica em choque, né? Com toda razão. E bom, ela foge. E como ela era uma menina muito misteriosa, ela deixou meio que pistas de pra onde ela ia. Mas o Quentin, ele ficou tão secado com ela, depois dessa noite. Que ele falou, tipo, nossa, ela me escolheu a dedo. Tipo, por que ela me chamou pra fazer essa aventura dentre todas as pessoas que ela conhecia? Então ele ficou com essa nóia na cabeça. E ele achou que ela tinha deixado aquelas pistas ali. Pra ele achar ela. E pra eles se encontrarem, se beijarem e serem felizes para sempre. Mas eu não vou contar se é isso que acontece mesmo, né? Porque vocês tem que ver o filme. A gente já tá em novembro desse ano, querida. E você não assistiu esse filme, que lançou em julho. É isso mesmo que eu tô entendendo? Então eu levanto o bumbum, vai até a FNAC, compra o DVD. Já tem DVD e Blu-ray lá. Compra lá, assiste. Vem me contar o que você achou. Que é mara. Gente, esse filme é mara mesmo. Tipo assim, mesmo que você nem ligue pra esse lance de amor platônico, esse filme é demais. Porque ele é muito engraçado. É muito fofo. Tem cenas lindas. A Carrie da Levine está, tipo assim, estonteante. Gente, eu fiquei apaixonada platonicamente por ela. Olha eu batendo na cara da Carrie. E é isso, gente. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram do tema. E se vocês querem ver temas novos aqui nesse canal. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!